A taxa oficial de desmatamento do Cerrado, segundo o maior bioma do país, registrou redução pela primeira vez nos últimos cinco anos, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. De acordo com os dados, a supressão da vegetação nativa foi de 8.174 quilômetros quadrados no período entre agosto de 2023 e julho de 2024. Cerca de 76% desse desmatamento segue concentrado em quatro estados, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, estados que formam o acrônimo Matopiba, principal fronteira agropecuária do Cerrado na atualidade. A redução do desmatamento no Cerrado possibilitou, segundo o governo federal, um volume de 41 milhões e 800 mil toneladas de dióxido de carbono, CO2, gás que mais contribui para o aquecimento global, deixasse de ser emitido na atmosfera. Cristiano Coelho, para o 90 segundos.